A administração imobiliária está entre as principais atribuições legais do corretor de imóveis. Mas com o mercado imobiliário não apresentando resultados positivos de anos anteriores, percebe-se um grande número de profissionais que se especializam no segmento como alternativa para obter ganhos. Mas é preciso atenção na elaboração do contrato de administração, pois é este documento que definirá as diretrizes para um bom relacionamento entre o proprietário e o corretor de imóveis. Para abordar o tema, recebemos no programa de hoje o advogado e professor de Direito Imobiliário, Luiz Fernando Marim. Obrigado pela presença e é um prazer recebê-lo aqui na TV Crescerio. Caio, que agradeço. É um prazer estar aqui esclarecendo as dúvidas dos corretores. Podem contar comigo o que foi necessário. Inicialmente, podemos destacar que a elaboração do contrato é o passo principal para uma administração imobiliária eficiente e segura as partes envolvidas? Sem dúvida, Caio. Um contrato bem elaborado, bem produzido, feito com as devidas cautelas, hoje em dia ele concede muito mais segurança a qualquer operação negocial em relação à administração de imóveis ou qualquer atividade na área imobiliária não é diferente. No caso da administração de imóveis especificamente, existe até recomendação ou até mesmo obrigação no sentido de esse contrato seja feito por escrito. E, obviamente, quando existe essa preocupação por parte do profissional, fica ele profissional mais seguro do que está sendo estabelecido e fica o consumidor também, o destinatário daquele contrato também mais seguro e você faz com que essa segurança toda passe a ser uma regra na sociedade e passe a ter negociações imobiliárias mais transparentes, mais equilibradas, menos, melhor dizendo, suscetíveis de litígios futuros. Marinho, existe alguma resolução que estabeleça as normas para a elaboração do contrato padrão? Veja, para responder a essa indagação, eu vou precisar fazer uma explicação prévia a respeito do que é o contrato de administração de imóveis. Nós temos no direito civil brasileiro os contratos típicos e os atípicos. Os típicos são contratos que estão previstos pela legislação e estão regulamentados pela legislação. Por exemplo, o contrato de corretagem está previsto no Código Civil, artigo 722 e seguintes, e na Lei nº 6.530, de 78, que é a lei que regula a profissão do corretor de imóveis. O contrato de administração de imóveis, por outro lado, ele não é um contrato típico, é o que nós chamamos de um contrato atípico, ou seja, ele não tem uma regulamentação previamente estabelecida pela legislação. Por que isso é importante? Porque quando eu vou estabelecer qual é a lei ou a legislação, quais são as regras que se aplicam em determinado contrato, eu identifico qual é aquele contrato e identifico qual é a legislação aplicável, o que a gente chama de verificar o regime jurídico aplicável àquele contrato. Então, no caso da corretagem, o exemplo que eu usei é fácil. Você identifica que aquele contrato é de corretagem e aplica os artigos do Código Civil que são pertinentes àquele contrato. No caso da administração de imóveis, há uma dificuldade e há uma divergência em relação à percepção do que é o contrato de administração de imóveis que chegou até o STJ, por exemplo. Nós tivemos, no ano passado, duas decisões muito importantes. Uma delas é de 4 de abril de 2013, numa decisão, um recurso especial que foi julgado no STJ, o relator foi o ministro Luiz Felipe Salomão. Nessa decisão, Luiz Felipe Salomão partiu do princípio de que o contrato de administração de imóveis é uma espécie de contrato de mandato, que é aquele contrato onde o mandante, ele contrata o mandatário para que o mandatário represente, ou seja, pratique atos da vida civil em nome dele, mandante. Porém, em maio de 2013, mesmo ano, um mês e poucos dias depois, em 16 de maio de 2013, o ministro Ricardo Villas-Boscoeva, no julgamento de um outro recurso especial, entendeu de forma diversa, e eu acho até que de forma mais adequada a compreensão contemporânea dos contratos, que a administração de imóveis é uma atividade complexa que envolve o uso de vários contratos. Isso é o que nós chamamos de uma espécie de rede contratual. Ou seja, as partes envolvidas manuseiam vários contratos para alcançarem os seus objetivos negociais, os seus objetivos econômicos. Foi mais ou menos nessa linha que entendeu o ministro Ricardo Villas-Boscoeva, considerando a administração de imóveis um contrato complexo, que tem elementos da prestação de serviços, da corretagem, do mandato. E também nessa decisão ele espancou qualquer dúvida, ou quaisquer dúvidas a respeito da aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de administração de imóveis. Nessa segunda perspectiva, então, passa a ser uma interpretação mais razoável, que hoje modernamente se entende o que é um contrato de administração de imóveis. Então, eu tenho aí várias regras de vários contratos que são aplicáveis à atividade da administração de imóveis conforme o que eu esteja analisando. Então, por exemplo, se eu estou tratando da prospecção do locatário antes da administração de imóveis propriamente dita, o que eu tenho ali é um contrato de corretagem, que é aquele contrato mediante o qual alguém é contratado para prospectar negócios para o contratante. Durante a administração de imóveis propriamente dita, dois contratos são fundamentais. não só o contrato de mandato civil, como entendeu o ministro Luiz Felipe Salomão, mas também o contrato de prestação de serviços, que também é um contrato típico do Código Civil. Então, eu me relaciono com todos esses contratos na atividade de administrador de imóveis. Então, eu tenho que estar atento, de certa maneira, às regras de todos esses regimes jurídicos contratuais diversos. Daí a complexidade no manuseio do contrato de administração de imóveis. Em relação às resoluções propriamente dita, há sim resoluções do COFES que são muito importantes para essa espécie de atividade, administração de imóveis. Eu destaco aqui três de plano. A resolução 005 do COFES, ela estabelece que todo e qualquer contrato, todo e qualquer contrato de intermediação imobiliária, e aí a gente pode dizer que corretagem e administração de imóveis para o COFES são espécies do gênero intermediação imobiliária, todos esses contratos devem ser celebrados por escrito. Eles devem conter, por exemplo, cláusulas como o nome das partes, qualificação das partes envolvidas, como será a remuneração do corretor, como será o pagamento dessa remuneração, se ele tem exclusividade ou não, se ele está autorizado a receber sinal ou não. Então, essas questões todas têm que estar estabelecidas no contrato de forma escrita, conforme essa resolução do COFES. Uma segunda resolução importante é o Código de Ética, que é a resolução 326. Essa resolução estabelece, por exemplo, também a necessidade de forma escrita nos contratos, e uma série de outras obrigações do corretor de imóveis, que ele também está obrigado a observar enquanto está atuando como administrador de imóveis, ou seja, naquela segunda fase, na fase pós-corretagem, na fase da administração de imóveis propriamente dita. E eu destacaria também a terceira resolução 334, 334 do COFES. Essa estabelece como deve ser a remuneração desse administrador de imóveis, colocando, por exemplo, que ele teria direito na prospecção da administração de imóveis a um aluguel, a não ser na hipótese do aluguel garantido, quando ele se obriga a garantir aquele aluguel no caso de inadimplemento, e uma remuneração mensal até 12% do valor do aluguel, para remunerá-lo pela atividade de administrador de imóveis. Então, seriam essas as questões, ou seja, observar os regimes jurídicos desses contratos, que no entendimento mais moderno hoje da STJ, compõem a atividade de administração de imóveis, eu destacaria esses três, o contrato de corretagem, de prestação de serviços e o contrato de mandato, e essas resoluções do COFES. Mas há também no Código Civil um dispositivo muito importante para o administrador de imóveis, que é o artigo 601 do Código Civil, exatamente no trecho em que trata do contrato de prestação de serviços. Ele estabelece que, se o contrato não disciplinar com clareza quais são as obrigações do prestador de serviços, entende-se, presume-se, que ele se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com as suas forças. E essa é uma cláusula muito séria, porque ela abre uma possibilidade de interpretações para o prestador de serviços, e, no caso, para o administrador de imóveis, que pode abrir um escopo muito grande em relação às suas obrigações contratuais. Até mesmo porque, hoje em dia, as administradoras de imóveis desenvolvem estruturas bastante complexas, e, se o contrato não disciplinar exatamente quais são as suas obrigações, ele pode, por exemplo, o administrador de imóveis, ser questionado pelo cliente, por que ele não tem, por exemplo, a obrigação de pagar o aluguel garantido se outras co-irmãs, outras empresas que competem com ele no mercado estão fazendo. Então, é muito importante, em virtude do que estabelece o 601, que haja, de forma pormenorizada, a descrição de quais são as obrigações do corretor de imóveis enquanto está administrando imóveis. Existe alguma diferença no contrato de administração, caso o imóvel seja comercial? Há uma distinção muito clara na lei de locações a respeito do regime jurídico das locações residenciais e do regime jurídico das locações não residenciais. Então, o que o administrador de imóveis precisa saber é que o regime jurídico das locações não residenciais ou empresariais é bastante diferente das locações residenciais. Eu vou aqui dar apenas um exemplo. Na locação residencial, celebrar um contrato em nome do cliente, e isso se faz com um mandato, com um contrato de mandato, ou seja, através de uma procuração, porque na administração de imóveis, celebra-se esse contrato, onde há a prestação de serviços e há o mandato. Eu também represento o meu cliente. E eu celebro com um cliente, numa locação residencial, uma locação inferior ao prazo de 30 meses, eu estou colocando esse meu cliente em dificuldades em virtude do regime jurídico da locação residencial. Já em relação à locação não residencial, se eu celebrar um contrato superior a 5 anos, eu posso estar colocando o meu cliente numa situação de desconforto. Se esse cliente não deseja conceder ao seu locatário, ao seu inquilino comercial, o que a gente chama de direito à renovação compulsória do contrato. Porque o inquilino, o locatário, que tem um contrato não residencial de 5 anos ou mais, tem direito à renovação, desde que preencha também outros requisitos estabelecidos lá na lei. Então, a cautela que precisa ter é, há regime jurídico para locação residencial, há regime jurídico para locação não residencial. E o administrador de imóveis precisa saber exatamente as diferenças entre ambos os regimes para não cometer equívocos. De acordo com o contrato de administração, qual deve ser o comportamento do corretor de imóveis caso haja inadimplência do inquilino? Bom, essa é uma questão muito séria, até porque hoje em dia há decisões judiciais no sentido de que o administrador de imóveis pode até vir a responder civilmente por perdas e danos, no caso por lucros cessantes ou perda de uma chance, na hipótese de inadimplemento do inquilino, do locatário. A linha da jurisprudência nessa hipótese é no seguinte sentido. A administradora não responde, em regra, porque o inadimplemento do locatário é um evento futuro incerto. Você pode ter um locatário a respeito do qual você tomou todas as cautelas, você verificou a idoneidade financeira dele, tirou todas as certidões, e ele era uma pessoa apta para aquela locação. O fiador também tinha patrimônio, mas aí sobrevém a ruína ao longo da locação, que pode durar dois anos e meio, três anos, quatro anos, e aí sobrevém a ruína para o locatário, ele não tem mais condições de arcar com aquele aluguel, nem tampouco o fiador, por algum momento perece o patrimônio do fiador, não há culpa da administradora nesse caso. Então, nem regra não se responde. Quando é que a administradora de imóveis responde? Ela responde quando ela contratualmente acertou o chamado aluguel garantido, que é aquela cláusula onde a administradora diz que se o locatário ficar inadimplente, muitas administradoras hoje em dia trabalham com essa cláusula, se ele locatário ficar inadimplente, eu, a administradora, vou assumir esse débito e vou adimplir a sua obrigação em nome do locatário. Até se discute muito se essa cláusula é uma outra garantia no contrato, a lei de locações não é muito simpática, a ideia de acumulação de garantias, ela até veda expressamente, ou se isso seria apenas uma confiança, caso tenha um outro fiador, a administradora de imóveis entraria também como fiadora. Qual a natureza jurídica dessa cláusula? É algo que se discute muito. Mas o fato é que, se você assume esse compromisso, você tem que adimplir esse compromisso. Então, nesse caso, a administradora responde. E, no outro caso, é quando ela é negligente, seja na escolha de locatários e fiadores, não investigou a idoneidade financeira desse locatário e desse fiador, ou quando ela foi negligente nos atos de cobrança, ou seja, verificando a mora do locatário, ela não praticou os atos necessários à recuperação daquele crédito. Ela precisa, pelo menos, ser diligente na busca daquele crédito. É evidente que há situações que fogem do controle da administradora. Por exemplo, a necessidade do ajuizamento de uma ação de despejo. Você já mandou carta, já cobrou extrajudicialmente o locatário, mas o locador não dispõe de recursos para antecipar as custas judiciais. Por exemplo, é uma hipótese. Mas a jurisprudência tem seguido nessa linha. Então, quais são as cautelas que deve ter o administrador nesse caso? Ele deve ser diligente, tanto na pesquisa do locatário quanto do fiador. É possível que o locador aceite um determinado locatário, um determinado fiador que gerem riscos. Afinal de contas, nós vivemos num país onde a inadimplência é alta. Muitas pessoas estão com o seu nome negativado. Nem sempre, se você for tão firme nessa questão do locatário e do fiador estarem com o nome totalmente limpo, você vai conseguir chegar numa locação. Chegar num candidato que possa vir a residir ou desenvolver o seu negócio no imóvel. Então, às vezes, o locador aceita um locatário que não tem condições de estar naquele imóvel. Por necessidade, por emência financeira, ele arrisca. Nesse caso, a administradora deve colher essa declaração por escrito, porque também há jurisprudência nesse sentido. Há uma decisão também bastante recente, o Tribunal de Justiça de São Paulo, que fala que houve danos causados ao imóvel pelo locatário. O locador entrou com a ação contra a administradora e havia expressamente da parte do locador, do cliente, uma dispensa na ferição da indoneidade daquele locatário. Então, aí, o tribunal entendeu que a administradora não responderia. Em caso contrário, ela vai responder. Marim, em situações de rescisão do contrato de administração entre o proprietário e o corretor de imóveis, está previsto algum tipo de ressarcimento? Bom, além daquelas resoluções do COFES também anteriormente mencionadas, que estipulam uma remuneração de até 12% para o administrador de imóveis, é fundamental que se estabeleça o que a gente chama de cláusula penal para hipótese de rescisão contratual por parte do cliente. O Código Civil estabelece no artigo 603 que, caso essa rescisão se dê sem justa causa, o prestador de serviços, que é um daqueles contratos típicos que são utilizados na atividade de administração de imóveis e nos quais eu vou também buscar uma fundamentação legal para a regulamentação da atividade, ele dispõe que, ocorrendo essa rescisão, antecipadamente, antes do término do contrato, o administrador de imóveis, o prestador de serviços, ele tem direito a toda a remuneração vencida, ou seja, tudo aquilo eventualmente que o cliente lhe deve em relação ao passado e metade da remuneração que lhe caberia até o final do contrato. Metade da remuneração que lhe caberia até o final do contrato. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu administro uma locação, um contrato de 30 meses, e quando nós chegamos a metade dessa relação contratual, 15 meses, o locador, meu cliente, não está satisfeito com alguma questão, rescinge o contrato comigo. Eu percebia uma remuneração de 8% sobre aquele aluguel, pago mensalmente, então, pelo Código Civil, me caberia metade dessas minhas remunerações, ou seja, eu teria 15 meses até o final do contrato, me caberia, em virtude do que estabelece esse dispositivo do Código Civil, sete meses e meio de alugueles. Essa é a cláusula penal estabelecida no Código Civil para hipótese de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços, que se aplica à administração de imóveis, sem justa causa, ou seja, sem que o administrador de imóveis tenha cometido algum ilícito contratual, algum equívoco que recomende a rescisão do contrato, ou seja, sem justa causa. Ocorre que, muitas vezes, talvez influenciados pelo que se estabelece no contrato de locação, muitos administradores de imóveis utilizam aquela mesma premissa do contrato de locação. O que se usa no contrato de locação? Três alugueres. Caso o locatário saia antes do término do contrato, ele vai pagar três alugueres de multa. Contratos mais sofisticados, às vezes se coloca uma multa maior, até porque se sabe que é possível a redução proporcional dessa cláusula penal por força do que estabelece o artigo 4º da Lei do Inquilinato. Então, nessa inspiração locatícia, muitos administradores de imóveis, talvez desconhecendo o artigo 603 do Código Civil, estabelecem uma cláusula penal menor do que o que a própria lei estabelece. Porque, nesse exemplo que eu dei dos 15 meses, uma cláusula penal de três taxas de administração, com certeza seria muito inferior à metade dos alugueres devidos, das taxas devidas até o final do contrato, que seriam sete taxas e meia. Então, é importante também estabelecer isso em contrato, mencionando expressamente esse artigo do Código Civil, para que não surjam questionamentos posteriores, no sentido de que esse artigo foi afastado pela vontade das partes com aquilo que elas estabeleceram no contrato. Para finalizar, deixe um recado para o corretor de imóveis que está nos assistindo nesse momento. Então, a mensagem é nesse sentido, no sentido do aperfeiçoamento constante, em relação ao conhecimento, também ao conhecimento jurídico, e no sentido de que todos nós trabalhemos para afastar esse exercício regular da profissão e para que nós possamos trabalhar, todos, advogados, corretores de imóveis, corretores de imóveis que trabalham com a administração, peritos, todos comungando para que tenhamos um mercado imobiliário cada vez mais forte, mais robusto, mais sofisticado, mais seguro para o consumidor, que é o que é mais importante. Luiz Fernando Marim, mais uma vez agradeço pela presença e pelas informações passadas neste programa. Caio, eu que agradeço a oportunidade. Espero que tenha ocorrido uma contribuição substancial para as dúvidas dos corretores a respeito do contrato de administração de imóveis. E espero poder contribuir em outras ocasiões nessas iniciativas tão importantes do Cresce. Corretor de Imóveis, se inscreva no nosso canal e acompanhe todos os vídeos da TV Cresce Rio. Sua audiência é fundamental. Um grande abraço e até a próxima.